A CIDADE NO BRASIL O lado negro que existe em mim Como se eu deixasse fugir Todos os sonhos do meu coração Se hoje sofro por não te ter Amanhã pedirei perdão A voar uma nave azul Já tracei a rota para o sul E todos os jornais valem saber Eu fui amar-te só para te ver Amor, voas comigo Do céu, como é belo, Jesus Há um raio de sol No meu sonho, amor Tu voas comigo Do céu, como é belo, Jesus És o meu raio de sol O céu, o céu, o céu, o céu Tio, o céu, o céu, o céu O céu, o céu, o céu, o céu No meu sonho, o céu, o céu, o céu Música 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 O que é isso? 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 Eu sempre não sabia o que eu estava esperando e o tempo estava de ir embora e o meu Deus foi tão bom e cada vez que eu pensei que eu tinha que fazer uma coisa que eu tinha que ter a taste que não era tão caro e o meu Deus foi tão caro e os dois me chamar mas eu nunca esperava o que até a hora eu tinha que ter isto eu nunca tinha feito mas eu nunca mais E não tem que ser? Eu nunca tenhojutido Eu não tenho que ser um homem eu nunca tenho que ser uma boa A face is strange, it could change it Just wanna make me a different man But time may change me But all I can't taste now Watching the world has changed his eyes But never live his dreams A woman in the middle of the sun So the day is flowing through my eyes But the day still seems the same But the children have just been on As I try to change your worlds But you're immune to your concentration Can you wear what you're going through? Ch-ch-ch-ch-ch-change Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.